Você sabia que a Muralha da China não é visível do espaço? Embora seja um dos monumentos mais famosos e icônicos do mundo, essa afirmação é um mito comum. Alegar que a Grande Muralha pode ser vista do espaço se tornou popular por volta da década de 1930, quando o escritor britânico William Henry Wilkins afirmou isso em seu livro. No entanto, astronautas e especialistas em exploração espacial confirmaram repetidamente que a Muralha não é visível a óleo nudo do espaço. A NASA também esclareceu essa questão. De acordo com a Agência Espacial dos Estados Unidos, a Muralha é estreita demais e possui uma cor semelhante ao ambiente circundante, o que a torna difícil de ser distinguida das paisagens naturais. Além disso, a altitude em que as órbitas da maioria das espaçonaves estão localizadas é muito alta para se obter detalhes tão preciosos. No entanto, é importante destacar que a Grande Muralha da China é uma maravilha arquitetônica e histórica impressionante, com cerca de 21.196 quilômetros de extensão. Embora não seja visível do espaço, continua sendo um destino turístico incrível e uma das maiores realizações da engenharia humana ao longo da história.